O que ela fica? Isso é de Julieta. Esse priminho, Levinho, vinha com a boca, foi. Tudo. Quem é entendendo? Essa gordura. Ah, a gordinha tá mais, tá filmado. Tá mais, eu tenho filmado. Ela é doidinha pra ver que o filho da mulher, mas eu não tenho mais nada dela, quer? Amor, é assim, não. É útil, é agradável, se quiser, mas... Ele nem tomou picolé, você vai pagar. Eu tenho agora agradável, porque o mundo não tem mais de jeito. Não faz isso não, Tete. Oh, Léo. Terra de cerveja. Oh, Léo. Tu não mudasse nada, não, Léo. Parece que há 18 anos atrás eu aqui, tu é a mesma coisa. Todos que estiveram aí, eu não vi, né? Eles filmaram ali pelo batalho. A Lê chegou aqui, eu digo, se você filmar, eu quero ver essa merda agora mesmo aqui na rua. A Lê chegou aqui, eu digo, se você filmar, eu quero ver essa merda agora mesmo aqui na rua. A Lula. A Lula. Peraí, peraí, deixa o tempo. Vá que o Lula vai dizendo a você quem é. Vá, dizendo quem é, vem pra cá. Aqui era o vovô quando era bem mossa. Vá, ninha, socorre e... Vá, ninha, né? Vá, ninha, socorre e... Vá, ninha, aqui era vovô quando era bem mossa. E aqui o vovô já tava usando a vó. Aqui o canarinho tem vovô. Aqui Jefferson na pera, um al. Jefinho. Aqui, vovó Adalvinha, bem com cia, quando era o grande do povo. E aqui era jefinho, bem pequenininho, quando esteve aqui, eu no traje de rato, aqui em cima, e aqui tinha um urinóquio, um piniquinho, aí a gente sentou nele, ele fez com o colher do piniquinho. E aliás, é filho. Vovó casando. E a vovó. Deixa ela filmar, deixa ela filmar. Jefa, só, na primeira companhia. Vire, assim, assim. A cabeleira ainda era uma cabeleirazinha. Ah, uma cabeleira linda. Ainda bacana. Tura. Si, to infer, a feira em cima. Nunca via tô de nada, Torotê. Não. Foi zozinha. Pare de tr combinando iludDisries. Waiti o capó em cima. Tura. Tura. Nocava. Mate de�ovina, feira. Contra, at�wni. Yeah, say. No supr ausge cabin dari bè. Tura. Ima, довольно. Tura. Sem ver, sem subir, mas para ela ficar maior do que isso, não é? Para ela ficar quieto, melhor. Se for um quarto embaixo, fica forte, não é? Está forte, não é? Tem demais, até. A cor ainda está. Ih, ih, é! Gostou, combinado? Você é somente o cara de criança, não é? É, tudo é o cara de criança. Ih, ih, ih! Ih, ih, ih! Ela cruzou as pernas. Pode ainda melhorar se dá vista. Ah, não é, minha filha. Melhorou não. Mas aquele estupor, já acabou. Hein? Aquele estupor, já acabou. Ah, nunca mais tinha, não, graças a Deus. Mas... Filmada, não é, filha? Filmada, assim. Fazendo pose, não é, velhote? Puxa, mas não é possível. Mas desde o começo, que a senhora está sendo filmada, não notou ainda. Não, meu filho. Ah, meu filho. Ah, meu filho. A meio-dia. Mas vai embora novamente, vai para as coisas, né? É. Ai, eu já aguento tudo. Quando ele vier em novembro, ele vem passar, imagina, ele vem, deixa, fica aqui, passa tudo. Porque eu tenho um negócio para lidar, tem. Ih? Ih, porque eu tenho um negócio para lidar. Deixa eu ver, ele deve estar, né? Ih. Você tem que ser filmada de longe, meu avô, de perto, não presta. Quem? De maníza. De maníza. Ai, que barato. É ela que faz, não, né? Não, não. Manda buscar, e nem... Que coisa linda. Tô bonita, é bonitão. Tô bonita, é bonitão. Tô bonita, é 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 bonita. Muito bonita. Quem adoraria isso, era Jãozinho, né? Ah, papai. Charlie Chape, que não, velho. Mas é lindo. É um cachorro. É. Ai, eu tô achando que eu não parei. Aquele cachorrinho que ficava de lado dele conhecendo, ela tava na calçada bem triste. Sabia não, tia Corina, que ela tava negociando com isso. Tchau, mãe. É tudo na casa dela, é tia Corina. É tudo na casa dela. É, vende. Ai, que barato. Tchau, mãe. Tchau, mãe. E adora essas coisas, é mamar. Cristo é tão bonito, isso, Cristo. Sei lá. E os três porquinhos assim. Vamos passar da casa dela, vamos ver lá. É. Peraí, viu? Peraí, peraí, peraí. Que hora, tia. Que hora, tia. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Oh, meu Deus do céu. Bora. Bora, que eu pego a tarde. Bora. Vai, tem um bocado, gente. Tchau, irmão. 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 Eu gosto tanto, Léo. Eu gosto tanto do teu apartamento. Carmen Saúde. Comunique. Com Doriparte. Deixa eu pegar uma imagem bem boa, porque a imagem não está muito boa. Comunique Doriparte, que nasceu no dia 8, com uma base. Nome, Maria Doroteia. Avise a todos. Joãozinho. Arretado isso, rapaz. Bacana. Comunique, Dario. Pai, tem um negócio que o cartório engravado. É como uma lembrança nossa. A lembrança do almoço, né, Levi? É, a mesa linda. Eu quero que a família se o pita vai morrindo, é uma lembrança. Não quero, não. Tem uma pita gravada de mamãe. Os falam, não bote, porque eu não tenho mais na sua casa. Ah, tem, Levi. Dela que era. Eu não tinha retrato, não era? Porque tem retrato aqui dela. Mas sabe o que? Filme é uma coisa falada, movimentada, né, Levi? Eu quero, Oxi. Quando morrer, o senhor é a pele dela. Não é essa linda. Viu que ficou triste, entendeu? Eu tô voltando aqui. Eu tô voltando aqui. Viu que ficou triste. Viu que deu da tristeza. Viu que deu da tristeza. Viu da tristeza. Viu que mais? Que é, Teresinha? O que ela tá com a mulher por aí pedir? Hein? Se eu quiser, ela quê? Se eu quiser, ela quê? Se eu quiser, ela quê? Se eu quiser, dá, sabe? Ela é aqui. Eu acho que acaba com uma dona. Quem é namorada de Beatal, mãe? Não é só filho, pai. Que verdade. E a mulher dela também, né? Todos os namorados também. Olha que filme é isso, Sofia? Sim. Ele está vendo, ele está vendo como é. Ele lembra demais da história, o papai que é muito nela e sabe que é essa liela, né? Você tem uma aqui. Você tem uma aqui. Você tem uma aqui. Precisa, menina. Eu não conhecia outra mãe. Botão do Chifre em tudo, pode? Ela falou que a pessoa é boníssima, é boa demais, é caridosa, é espírita, não é isso? Ela me falou que a gente tem caridade e tudo. Dá uma filmadinha nela e ela está dando adeus. Tchau, Tiago. Tchau, senhora. Um abraço na mão, um abraço no Bruno, no entanto do mundo lá, disse. Tchau, senhora. Tchau. Eu acredito que estão lá isso. Eu venho aqui com você. Esta aqui é a calma. Sua tia. A gente já tem gente. Tem a outra aí também? A gente já tem gente. Já tem gente. Mas como ela cresceu, quando eu estive aqui, ela é tão pequenininha. Faz quatro anos que eu estive aqui. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa. Você está gravando ali. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Tudo para a Santa Paz? Tudo para o joinha. Graças a Deus. Tudo para a raça toda aí hoje. Aqui beleza. Tudo para que vai. Tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus. Essa é a banda que eu estava me lembrando. Eu disse que tem um. Onde é que anda? Como é que vai? Tudo bom? Está vazia? Graças a Deus. Não. Ele vai... Vai. É que veniu aquele. Que ele custode ele aqui. Não é que não. Esse é... Porque esse é que a gente pôde. Ela fica aquele ano. O que é favorável pelo neto, não foi? Até que... Tem recolhido do mais boné do neto? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo, Ramai? Quanto alegria de te ver, Ramai? Você olha bem pra ali pra poder ver o neto lá em São Paulo. O neto dela é a tua cara. O meu neto mais velho é você todo... O Robson. Impressionante. Olha, um irmão, um filho, não pode parecer tanto quanto ele parece com você. A gente vê diariamente você lá. Diadamente a gente vê ele e vê você. É uma graça. Interessante que eu vim e deixei minhas duas meninas na casa da minha sogra. Agora, sabe? Se eu soubesse que estavam aqui, eu tenho trazido pra cá, né? Não, mas aqui em novembro nós estamos voltando. Estamos voltando em novembro. Não vamos demorar mais dias. Vamos lá, vamos lá.